Obrigado, presidente. Como presidente do Grupo de Amizade Brasil-França, nós manifestamos, juntamente com a Comissão de Relações Exteriores, o nosso sentimento de solidariedade, interessado ao embaixador Michel Mirallet, embaixador da França, quanto ao evento que ocorreu ontem, em um incêndio que destruiu a Catedral de Notre-Dame. São quase 900 anos de história que foram consumidos pelas chamas. Então, como representante do Grupo Parlamentar de Amizade, nós nos solidarizamos como representante do povo brasileiro, sabendo que este momento que está sendo vivenciado por todo o povo francês é também solidarizado pelo povo brasileiro. Então, desejamos sorte, sucesso e muita força nesse momento para todo o povo francês. Obrigado, presidente.